O que que a gente vai fazer agora? Mais uma gravação, né? O que que tem? Petisquete? Tem petisquete? Então vem, vem, Dindim, cumprimenta. Muito bem. Ui, 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 cumprimentou. E a Miss? Vem, Miss, vem. Vem cá, senta. Senta bonitona aqui pra mãe, senta. Senta, isso. Não, senta, senta bonitona, senta. Isso, agora comprimento. Ponto, que linda. Oiê, tudo bem? Estamos aqui pra mais um capítulo do YouTube dos Paulistinhas. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, mamãe tutora dessas fofuras lindas. E hoje estou aqui com a minha assistente oficial, a Cacau, que vira e mexe aparece aqui, pra gente falar sobre um tema muito, muito bacana. Que tema que é esse? Cresce e hotel para o seu cão. É isso mesmo? A gente resolveu trazer esse tema aqui, porque a gente recebe várias perguntas pelo direct do Instagram, justamente falando, olha, vocês não têm indicação de creche, de hotel, pra deixar o meu cãozinho quando eu viajo, quando eu tiver algum programa, enfim, que eu não vou poder dar devida atenção pra ele. E aí fomos atrás, pesquisamos. Né, Cacau? Em paixão? E achamos uma ótima opção aqui em São Paulo de hotel e creche pra você. Então eu convido agora você assistir o nosso super bate-papo com o Marçal Albert, que é cofundador da Dogs Play e nos explicou em detalhes como é que funciona a creche e como é que funciona o hotel deles, pra que você tenha segurança em deixar o seu pet lá. Tô aqui com o Marçal Albert, que é cofundador da Dogs Play, uma creche e hotel pra cães. Fica localizada aqui no Paraíso, em São Paulo, capital. E aqui na Dogs Play também tem a Doutor Patas, que é uma clínica veterinária, que também tem o serviço de banho e tosa. Vamos lá, Marçal, muito obrigada pela sua participação. E pra gente começar o nosso bate-papo, me conta um pouquinho quais são os pré-requisitos para que o cãozinho possa frequentar aqui a Dogs Play. O principal pré-requisito é a castração, que a gente já acaba cortando a maioria dos candidatos também, que não são castrados. E aí o principal, depois disso, é todas as vacinas. O pessoal costuma fazer anualmente a raiva e a V10, mas a gente exige pro controle sanitário a vacina da diárdia e da gripe. O que é muito importante, que são problemas que se o cachorro não tiver a vacina e trouxer de fora, pode contaminar a nossa matilha e é muito difícil de depois cuidar de todo mundo ao mesmo tempo, no ambiente de creche. E, Marçal, vocês aceitam cães de todos os portes aqui? Tem alguma restrição quanto a porte? Não, então, a gente aceita cães de porte grande, médio e pequeno, só que a gente tem, infelizmente, algumas restrições de algumas raças. E não é pelo histórico, por exemplo, Pitbull, Rottweiler, Bull Terrier. Algumas raças a gente não aceita, como essas que eu citei, não por eles serem agressivos, mas por eles serem de um porte muito grande, são muito fortes, e as brincadeiras deles podem acabar machucando. E, às vezes, até pra se defender, eles podem machucar um outro animal. E, infelizmente, a gente não pode aceitar esse tipo de raça. Mas o resto a gente aceita todos, tranquilo. E, atualmente, vocês estão com quantos alunos aqui, hóspedes? Como é que funciona? Não sei se tem uma variação, né? Da creche pro hotel, como é que tá em termos de público? Então, a gente tem, hoje, alunos matriculados na creche. A gente tem em torno de 70, 80. A gente tem uma variação de alunos, até por conta da pandemia. Alguns estão indo e voltando, de acordo com a melhora e com a piora. E, por dia, a gente tem uma média de 35, 30 cachorros que vêm pra creche, né? De segunda a sexta. Sábado é um dia que também funciona a creche, mas é mais reduzido o número de alunos. E hóspedes é bem por sazonalidade, né? De novo, a gente tá enfrentando essa questão de saúde pública, né? Então, reduziu bastante o número de hóspedes. Mas a gente tem uma frequência, assim, os hóspedes que são mais assíduos, né? Marçal, seguindo aqui a nossa conversa, quais são os principais desafios pra vocês em termos de creche, né? De ambientação e socialização desses alunos aqui, quando eles chegam? Então, o principal desafio, na verdade, é a parte da integração do aluno novo na matilha, né? O cachorrinho, ele chega, ele tem uma adaptação que a gente precisa fazer, né? A gente até, é um dia que a gente dá gratuito pro cliente, pro tutor, pra conhecer. E é muito importante também o tutor vir, conhecer a gente, conversar como que a gente funciona. A gente libera os sábados pra poder fazer a visitação. Então, é muito importante a gente fazer essa adaptação, né? O cliente vem, conhece, gosta da gente, gosta do ambiente. E aí, traz o cachorrinho dele pra adaptação. E o desafio da adaptação é que o tutor conhece o cachorro dele em casa, né? Muitos fazem adestramento, mas aí, quando você chega aqui, é tudo novo, é diferente. Tem vários perfis. Tem o cachorro que na rua é bravo com outro cachorro, chega aqui, ele é tranquilo. Na coleira, ele vira um monstro. É aqui, ele também brinca. E tem cachorro que a gente acaba, às vezes, recusando, porque ele consegue, ele chega aqui, ele tem o mesmo comportamento que ele tem lá fora. A gente tem muitos cachorros que chegam aqui com esse comportamento, às vezes, de ser ou agressivo na rua, em casa, ou agressivo por ser bravo ou por ter medo mesmo, né? Que o pior é quando ele é medroso, quando ele é assustado, é o pior perfil. E a gente tem alguns cachorros aqui nesse perfil que a gente conseguiu ter uma evolução muito grande. Inclusive, hoje a gente está tendo o aniversário da Tulipa, que ela é uma cachorrinha que chegou com a gente aqui. Ela é uma SRD. Ela chegou com a gente muito assustada. Era dificílimo de manusear ela. E aí, aos poucos, a gente foi fazendo esse nosso trabalho de socialização, né? De conseguir manusear ela, aos poucos, ganhando a confiança dela. O importante é ela confiar na gente. E aí, a gente conseguiu fazer esse trabalho com ela. Hoje foi tranquilo, por exemplo, fazer o manuseio dela, tirar foto para fazer o aniversário dela. Ficou bem bacana. Ela hoje é totalmente diferente. Ela sobe sozinha para o banho em tosa. Antigamente era difícil até de pegar para dar o banho. Hoje ela sobe, o pessoal consegue dar banho sem fozinheira. Então, a gente consegue enxergar essa evolução no cachorro. E o mais importante também, é legal mencionar, que a maior demanda do nosso cliente é o cachorro não ficar sozinho em casa e poder gastar a energia dele, né? Porque tem muito tutor hoje que pega o cachorro, coloca dentro de um apartamento, o cachorro fica entediado, triste. Até depressão, já é pouco comprovado cientificamente que o cachorro tem depressão. Aí você fica vendo o cachorro deitado o dia inteiro, triste. E daí parece que ele não te dá trabalho, mas na verdade ele está precisando de uma atenção. E isso a gente consegue fazer aqui. E também tem o cachorro que é o contrário. Que ele tem muita adrenalina, muita energia, que ele precisa gastar. Então ele destrói seu sofá, sua cadeira, tudo que você tem no caso. E você precisa deixar ele em algum lugar para ele ser cuidado por alguém e gastar essa energia. E isso a gente faz muito bem. E como que a gente gasta a energia do cachorro? A gente tem várias atividades, a gente tem uma rotina. E o principal para o cachorro, que a gente costuma falar é, cachorro cansado é cachorro feliz. Então, conforme a gente cansa o cachorro, como que você cansa? É fazendo ele correr o dia inteiro, brincar o dia inteiro, não deixar ele dormir? Não. Na verdade, a gente faz a rotina. O cachorro precisa de rotina. Então a gente coloca ele, tem o horário certo de chegar na creche. Ele chega na creche, socializa, brinca, livremente. Aí depois a gente tem as horas das atividades, tudo cronometrado. Participa das atividades, das brincadeiras. O cachorro que quer participar. A gente faz participar da brincadeira. Enriquecimento ambiental. Caça ao petisco, para a gente estimular os sentidos do animal, que é muito importante. E isso faz com que gaste a energia. E ao longo do dia, depois de cumprir todas essas etapas, ele chega em casa, ele está cansado. Você consegue ensinar o seu cachorro a obedecer os seus comandos. Porque o cachorro cansado, ele consegue focar em você e dar atenção nos ensinamentos que você quer passar para ele. E você consegue dar a atenção que ele tanto deseja, né? Porque às vezes aquele cachorro meio agitado, você acaba não dando a atenção que ele precisa. É um cachorro mais calmo, sociável e feliz. Você consegue dar tudo o que ele precisa. Marçal, super obrigada. Eu adorei conhecer vocês aqui. Fica como sugestão aqui para os nossos espectadores do YouTube. E é bom a gente ter um lugar que a gente foi referendado, veio aqui, conferiu e viu que vocês realmente têm esse compromisso. Isso é muito bacana, né? Porque a gente sabe que eles são nossos tesouros. Eu tenho dois também. A gente, como tutor, é alucinado por eles. E dá para ver que, conforme você falava, vocês também têm um grande carinho por eles. Isso é maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Aí você pode se perguntar assim, mas por que o Didinho e a Cacau não vão para a creche? Porque a gente tem aqui em casa a querida Érica, a mamãe deles também, que está conosco todos os dias. Que, portanto, é super presente. Está sempre brincando com eles assim como eu. Então, eles têm companhia. Eles raramente ficam sozinhos. Como a gente tem, digamos, toda essa rotina aqui já estabelecida, então a gente consegue organizar dessa forma. E temos também o querido Lucas Arias, que é o adestrador deles desde pequenos, que nos ajuda com toda a questão da socialização, dos comandos. E, duas vezes por semana, eles vão encontrar os amiguinhos na praça justamente para fazer esse contato com o mundo canino. Por isso que a gente não leva. Apenas por isso, porque já temos um esquema organizado aqui. Em termos de hotel, o querido Lucas tem também como os alunos dele, ele recebe na casa dele. Portanto, fica que nem a Ana Dogs Play, super gostoso, com carinho, com amor, ninguém fica preso. Então, ele recebe, ele tem serviço de hotel para os alunos dele e também na fazenda, onde a gente vira e mexe e vai, temos um papai deles lá também, que cuida deles com muito amor e carinho. Então, por isso que a gente não usa nem hotel e nem creche, porque nós já temos um esquema organizado para eles aqui. Agora, se você não tem e se você pensa em sair ou vai ter que sair para o seu canto ficar o dia sozinho, o dia inteiro sozinho em casa, a creche e o hotel, se forem muito bem recomendados, se tiverem todos os devidos cuidados, são sim muito importantes para o seu cão. Pensa nisso, tá? Valeu e semana que vem a gente vai voltar aqui com um papo muito bacana, sabe sobre o quê? Sobre o Kong, quem conhece aquele Kong Classic? Que é bem gostoso, que a gente recheia com ração úmida e os pets amam. É sobre isso que a gente vai falar aqui semana que vem. Então, lembra de ativar as notificações aqui, de comentar nossos vídeos, de indicar nosso canal, que a gente produz esse conteúdo todo para quem? Para você, para você que nos assiste. Você é o nosso principal motivo de estarmos aqui. Então, ajuda a gente, dá aquela força, comenta, curte, compartilha, tá bom? E se inscreve no canal, não esquece disso. Até semana que vem. Beijo! E se inscreve no canal, não esquece de se inscrever 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 no canal, não esquece de